Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Vou fazer pra vocês um videozinho falando o que você deve fazer quando entrar parafuso no seu pneu. Olha, em menos de um mês é a segunda vez que entra um parafuso no meu pneu. Então, eu vou fazer esse teste pra ver se realmente há necessidade de ir no borracheiro ou se é só tirar o parafuso. Porque o que acontece? Se a gente tirar o parafuso, a tendência é que o pneu murch, né? Comece a vazar a partir do momento que você tira o parafuso. Por isso que geralmente a gente leva o pneu com o parafuso no borracheiro. Mas como esse parafuso parece ser pequeno, então eu vou tentar fazer um teste pra ver se ele realmente vai vazar, tá? Então, é assim, olha. Eu vou tirar esse parafuso, olha. Tirar ele daqui. Ele não parece ser muito grande, então eu vou fazer o teste. Porque é óbvio, né? Se for grande, vai vazar na hora. Não sei se eu vou precisar. Eu ia pegar uma recate pra puxar. Então, você vai colocar espuma com sabão numa esponja. E vai colocar pra ver se vaza aro. Parece que não está vazando. Porque quando vaza, o sabão faz bolha, né? Isso serve também pra quando a gente troca o gás, fazer isso no botijão de gás. Quando você troca o gás, coloca em volta onde você coloca a presilha, né? Do gás. Pra ver se não tá com vazamento. Tá dando pra ver? Então, é isso, pessoal. Espero que tenha gostado da dica. Segue o canal, se inscreve. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.